Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, estamos de volta com mais uma vez Super Mario Wonder, né? Então vamos para o grande salto agachado, mas primeiro link fixado no topo aqui, Amazon e Shopee. Dá uma olhada lá, se precisar comprar alguma coisa, entra na minha loja na Shopee, compra na Amazon pelo meu link para me ajudar. Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos aí e comenta no vídeo, por favor. É um desafio de insígnia secreta. Interessante, hein? Preparado! Eba! É por aqui! Isso aí! Último salto! Último salto! Esse salto aí é bom. Esse salto é top, tá? Esse salto eu curti pra caramba. Vou jogar com essa insígnia agora. Bora. Desafio intermediário, mestre dos saltos. O que é aquilo? O que é réu, velho? O que é réu? Eu espero que você não esteja falando de mim. Não entendi nada. Não entendi. Não entendi. Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi. Não entendi nada. 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 Caroro! Caroro! Vamos lá! Subida temporizada. E aí E aí E aí E aí E aí Calma, calma, mussarela. Desafios dos Confeitinos, um céu estrelado. Calma,おい, felicidade! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, é isso gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. O jogo está insano, está muito gostoso de jogar, super responsivo. E é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixa um like, se inscreve, compartilha e confere os links aí no primeiro link. Comentado no vídeo, beleza? É nóis. O desafio dos confeitinos num céu estrelado. Nós temos aqui uma corrida para fazer. E sim, eu troquei de roupa, olha só que beleza. Mas é porque eu gravei tudo de uma vez, né? Eu não gravei uma vez, um por vídeo, um vídeo por dia. Gravei vários vídeos no mesmo dia. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Ele vai ter que ser correria. Esse negócio pisca e te assusta, né? Vai. Aqui é padrão do Mario, né? Aquele buraquinho ali você pode passar. Vou pegar mais uma moedinha aqui. Atualiza aqui. Passa correndo. Não, não é nada. Vamos só pegar. Ah, tinha que ter uma pegadinha, né? Sacana. Mas aqui é de boa. Wonderful! Tranquilo. Essa fase foi super tranquila, né? Vamos embora. Essa aqui, a gente precisa ter 10 para entrar nela. A gente tem 13, então a gente está tranquilo. Espero que o vento do ventilador não esteja batendo no microfone, porque está complicado, tá, gente? É computador, é videogame, é tudo ligado no mesmo tempo e a gente fica louco aqui. Agora é a hora do desafio final. Para esperar, se já fizer necessário encontrar a bandeira escondida. Mas fique sempre alertas. Isso é crucial. Uf! Tá falando com o mestre? Bandeira escondida, velho. Vou perder aquilo ali, né? Não sou maluco. Não sei por que eu pulei ela também. Né? Simbónio! Perdi de novo o troço. Tinha um outro negócio aqui, eu queria passar por baixo, wey. Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que passar as fases E perder algumas coisas mesmo Não vai ter jeito E depois ir voltando Fazer vídeo especial Pegando coisas que deixei pra trás Ai meu Deus do céu Fase chata Não gostei dessa fase não Então as fases desse jogo parece que as fases de criador de Mario Maker É, se não subir não dá pra subir depois não Tem que subir na hora Olha lá, não dá pra descer lá Como é que eu faço pra ir lá embaixo O cara O jogo não me dá essa Essa parada de ir pra lá Caraca velho Mas que coisa sem noção Sem noção Não tem ideia de como é que faz Comecei bem, né Comecei bem o episódio Meio irritante isso aqui Sinceramente Meio se olhar com um olho só, tá gente Nossa, quase que eu pulo o negócio Vou deixar o fluxo Vou deixar seguir o fluxo Não vou pular Aqui eu tinha que pular Aqui eu tinha que pular Beleza, peguei o coisa Mas e aí E aquela moedona que tem lá embaixo Não faz sentido Ele não me dá a chance de pegar o negócio Que troço tosco No morão Morri Não, 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 não É, eu tentei ainda Dar uma burlada E ir lá Tentar voltar Mas não consegui não Não tem, não teve Não teve Não teve O que que aconteceu? Será que o desafio final era aquele que eu... Tá Vamos pegar de novo a coisa especial e vamos lá pra cima de novo Vamos subir Vamos subir Porque eu... Deve ser isso Vamos subir Vamos subir Não tem nada a ver com aqui. Ah, olha aqui. Aqui tem a casinha. Será que era isso? É. Caraca, que loucura, velho. Nossa, tem hora que... Tem hora que... Ter bola de cristal é chato, velho. Tá bom. Vamos embora. Casarão da semente magna. Isso quer dizer que... Ele vai nos dar uma semente magna. Bravo! É, não ensinou nada. Você está tirando onda aí. Mais uma semente magna para a conta. Menos uma... Menos uma... Menos uma... Nuvem-flor... Nuvem... Flor carnívora. Planta carnívora. Esse início do episódio foi chato. Eu confesso que foi chato. Porque a fase é meio esquisita, velho. Confesso para vocês que não... Não foi a fase mais legal que eu já fiz, não. Vamos voltar para o arquipélago. Vamos voltar para o arquipélago. Agora ele vai jogar a flor magna de novo. E vai tirar mais um negócio lá do copa... Do copa... Do copa... Espaka... Oileriio... Após o Sleep Cold. Boa tarde... Ele fez, 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 não fez nada. Ele está planejando sequestrar a... Uma por vez. Um passeio pela caverna, vambora. Eu vou com o de voar mesmo, porque é isso. Um passeio joia pela caverna. Eita, o que é isso? O que é isso? Mas veja só você. O que é isso? É um pouco diferenciado. Não sei nem se é um power up. É um power up. Não dá para passar aqui. Olha só. Deve ter coisa aqui em cima. Como é que eu faço para entrar nessas paredes? Não tem nada. E não, rapaz. Interessante. Interessante. Aqui dentro do chão, né? Isso. Quebro isso e entro no cano. Por enquanto está tudo tranquilo. Contamina em mim. Tutorial. Esse aqui é tutorial. Vocês estão ligados, né? Vou tirar ela de cima. Eu não vou conseguir quebrar. Não sei como é que faz. Fica lá. Fica lá. Ai, Jesus. Meu Deus do céu, velho. E agora eu estou sem power up. Aqui é onde eu estava. Olha atrás. Será que tem power up ainda? Ai, meu Deus do céu. Vou tentar pegar o power up, velho. Aí, ó. Ah, mas vai pegar cogumelo. Porcaria. Cara, esse power up, eu vou poder voltar em várias fases com ele. De áreas que eu não conseguia entrar, né? Interessante. Quebra aí pra mim. Obrigado. Tinha um power up aqui, velho. Era só eu ter subido. Tivei sem precisar do negócio. Fio de uma cadela vesga. Vem cá, bebê. Opa. Tá bom. Pega as moedas pra mim. Então, eu que tenho que catar elas. Peguei tudo. E já posso sair daqui. Valeu aí, amigão. Tamo junto, viu? Não. Não consegui pegar todas. Não tem power up. E, rapaz. Ah, eu quebro isso com a mundada, pô? Tá safe, então. Puta cacete de agulha. Bola de cristal. É isso que você tem que ter. Sério mesmo. Esse deve ser o pior episódio da série pra mim. Ai, aí logo. Cretino. Beleza. Será que eu consigo pegar esse outro aqui sem morrer? E, finalmente, ter o power up até lá no final? Digita aí nos comentários. O que você acha? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Correndo muito risco de bater na cabeça nesses bichos. Porque não são confiáveis. Vem logo. Paciência pra vocês, irmão. É mesmo, aqui eu posso recuperar uma vida que eu perdi. Se tiver aqui ainda. Tá, tá lá, ó. Inclusive, tá até meu... Meu negocinho tá ali ainda. Contamina em mim? Agora também eu vou conseguir quebrar todos. Só de raiva, né? Não precisa quebrar todos. Mas eu vou quebrar de raiva. Pronto. É isso. Bora. Chegando na parte que tem que ter bola de cristal lá. Aqui a gente pega um power up reserva. Que é um milagre, né? Esse bicho eu não mato ele, não, né? Não. Aparentemente, né? Mas ele me mata. Eu sou muito inteligente. Ainda bem que eu sou inteligente pra caramba, velho. Porque... Meu Deus do céu, cara. É tipo uma corrida contra o tempo. É tipo uma corrida contra o tempo. Ai, eu morri. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Que cagasso que esse trem me deu, velho. Nu. É, meu amigo. Serviu. Respeita a minha história, né? Tá. Como é que eu vou ali? Aqui a gente faz assim. Tem um jeitinho ali. Desce. Hum... Acho que dá pra passar por cima. Aqui, ó. Sim. Tem um jeitinho ali. Não dá. O que que eu tenho que fazer aqui, gente? Pelo amor de Deus. Eu consigo pular em cima desse trem aqui? Não consigo. Não consigo. Eu consigo. Não consigo. Não consigo. Pelo amor de Deus. Não consigo. Tá. Não consigo. Não consigo. Cara, que loucura Eu te pergunto, tem sentido? Não tem sentido É só patrolar Bom Eu acho que eu vou passar da fase agora, né? Vamos Não posso perder esse Power Up Ele é muito bom Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora Esse vídeo foi muito difícil, foi muito chato Desculpa, né? Mas foi o jogo que me deu essas duas partes horrorosas aí Que eu quero esquecer E é isso, valeu Até o próximo vídeo Não se esquece dos links fixados no primeiro comentário, beleza? Tamo junto, é nóis